A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para paribolizado abriu a semana em R$ 52,00 o saco de 50 kg. Já o arroz para branco em R$ 53,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,80 e a vaca gorda em R$ 4,30 o quilo. Segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui, na Lagoa TV, as principais cotações. Fique ligado na programação.